Não quero nem saber de stress, trap, cap, rap, cash, foto, foto, flash Tá meio estranho, será que é rap? Mind check, test, day talk, pretty fast Tess, já bless my head, crash back, ride, dead, mad, sério, what? Safada, gostosa, tá pronto E aí, nigga, eu aqui se fui na sessão Mandando hop pra lá, isso aqui é muito noivização Olha só, pelas agotas e não tem como vocês Sai daqui, essa é uma pasta de dois, tu gente Falou pra caraca e não falou nada Sem caô, eu chego, agora eu vou matar O área e o pegador, bagulho é muito nova Tô chegando devagar, isso é batalha de freestyle Fale, bota a cara e vem a tapar Mas, meu amor, eu mando improvisado Mandaram pop que você tá caro pra caralho no mercado Eu vou mandando aqui na improvisação Tá caro pra caralho, mas por que é um feijão? Qual foi? Para de caô, então você tá ligado Bagulho é muito doido e que eu já tô no improvisado Sabe por que é menor que eu tô astuto? Aqui tá o Ariversus, predador e o Makini, narigudo Eu nem cigardo igual você, eu aniquilo Só o dance de Johnny pesando 15kg Bagulho é doido, parceiro e você, eu dou um tiro E sai daqui que seu rap é muito primitivo De 16kg, um já vai de brinde Pior é essa porra desse dread falso que pesa 20 O bagulho é louco, o Johnny te alucina Você não comprou feijão porque foi contra a valentina Tá ligado vagabundo, eu não tô no horto Esse daqui é o Samurai, só que conquista o corpo Com uma bola, o nosso está embolado Agora sim, eu vou te ensinar Você tá ligado, então eu vou te esplanar nessa sessão Então você tá ligado que você não é meu irmão Sabe por que, parceiro? Olha só, a rima é rara E você que depois da festa dormiu de cor e encheu com o cara? O bagulho é doido, é envolvente E malucado aqui só pra ver se tu é inteligente Bagulho é louco, vai pra merda Ê, Medusa, transforma uma cama em pedra Transforma uma cama em pedra, Medusa Medusa vai virar Suba meu rosto, tô perdendo a colher Me responde uma pergunta, eu rima até Amistadão Quantos que o mosquito paga pra andar no tobogã? Responde pra mim, rapá Porra, tá de graça, eu vou gastar Tá ligado aqui, eu sou verdadeiro Na escola você pediu lápis cor de pele Nem eu te dei um lápis de cor preto E eu vou não ter um vagabundo aqui na sessão Tá ligado, vagabundo, tudo estima a profissão Aí, aí Ó, cê tá ligado, falaram até que fosse o Batoré Então cê tá ligado que tu vai embora fé Sabe por que que vai embora fé? Porque esse daqui é o Batoré e esse aqui é o Batorré O rap é de cria Saiu de macabão carnaval e não tirou a fantasia O rap aqui é nostalgia, é todo dia Tu acaba aqui com essas maricas Eu sou preto leme, vou mandando na moral Sem esse Johnny que te mata aqui no instrumental Porque aqui não tem bagulho de raciais E quem nasceu pra ser just bíber nunca vai ser racionais Mas tá ligado, eu mando aqui na improvisação Eu não sou racista, racista é meu gato, que ele come ração E eu vou mandando no sentido Mas tá ligado, vagabundo, concretismo Ó, você falou do seu gato, mas você que mandou mal o seu alho Foda-se Foda-se Errou nesse bagulho, né? Olha o que bateu, bateu de balada Ô, recebeu o erro Eu sou foda-se pra ele mesmo Vem já, MF, FP e Johnny Barulho pra quem gostou da rima do freestyle, meu mano, FP e Johnny Barulho pra quem gostou da rima de MF, DJ MF, DJ FP e Johnny Nossa, fica louco